Bom dia, tudo bem? Eu sou o André Proença e no vídeo de hoje eu trago uma meditação guiada para você ouvir de manhã cedo, se possível assim que acordar, que vai te ajudar a começar o seu dia com muita positividade e tranquilidade. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, pois assim você diz ao YouTube que esse tipo de conteúdo é importante para você, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu bom dia e o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável, se possível num lugar tranquilo e agradável. Ajuste a sua postura mantendo as suas costas retas, seus ombros alinhados. Feche os seus olhos e comece essa meditação respirando de forma profunda, tranquila, prazerosa. Expandindo o abdômen durante a sua inspiração, contraindo durante a sua expiração, relaxando o seu corpo como um todo, respirando num ritmo criado por você mesmo, se tornando cada vez mais consciente mais consciente da sua respiração, percebendo todas as partes do seu corpo que participam desse processo, percebendo como você se sente fisicamente nesse momento, explorando também os seus sentimentos, explorando as suas emoções com curiosidade, à medida que a sua consciência sobre a sua respiração aumenta. Não há nada que você precise alcançar nesse momento, nada que você precise mudar ou esconder. Aceite os seus sentimentos do jeito que eles são. Não há nada que você precise fazer pra mudá-los ou afastá-los. Se mantendo presente, consciente da sua respiração, consciente do peso que o seu corpo exerce sobre a superfície onde você está sentado. Explorando de olhos fechados a sua presença física no lugar onde você se encontra. Consciente do seu corpo, consciente do seu corpo, consciente do ambiente ao seu redor, consciente da sua respiração, consciente das suas emoções, dos seus pensamentos, sem julgar nada, sem tentar mudar nada, você é uma pessoa calma, paciente e tranquila, você irradia calma, paz e serenidade. Você se sente seguro e ancorado ao momento presente. Nesse momento, você tem tudo o que precisa. Tudo o que você precisa fazer agora é respirar. Você é uma pessoa paciente consigo mesma e com os outros. Você escolhe a paz sobre a preocupação. Você escolhe a fé sobre o medo e a paz sobre a perfeição. Você está em paz com o seu passado e apaixonado pelo seu presente. Você está exatamente onde deveria estar. Você pode desacelerar e encontrar tranquilidade no momento presente. A sua necessidade de se sentir calmo está sendo totalmente atendida. Agora inspira profundo, expandindo o abdômen, expandindo a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira de forma bem prazerosa. Solta todo o ar. Relaxa. Isso. Pouco a pouco, você pode começar a trazer a sua consciência de volta para o seu corpo e para o ambiente ao seu redor. Movimentando lentamente os seus pés e os dedos dos seus pés. Movimentando lentamente as suas mãos e os dedos das suas mãos. Com calma, bem devagar. Movimentando também os seus ombros, o seu pescoço. E quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Aproveite o seu dia. Namastê. Aproveite o seu dia. Legenda Adriana Zanotto